Venha conhecer Médicos Sem Fronteiras. De 24 de novembro a 3 de dezembro, o Conexões MSF vai estar em Vitória, em Vila Velha, com uma série de atividades. Filmes, exposições, debates, oficinas e intervenções artísticas que trazem até você os cenários, as histórias e o trabalho realizado por Médicos Sem Fronteiras em mais de 70 países. Não perca! De 24 de novembro a 3 de dezembro, em Vitória e em Vila Velha. Médicos Sem Fronteiras